Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, aqui em Londres né? Good morning, good morning, good morning, with a joy A gente agora tá indo lá pro YouTube Space aqui de Londres Onde nós vamos encontrar outros YouTubers do mundo Numa ação da Fox pro filme Alien Covenant Vai ser muito legal, vou botar tudo aqui Olha que bonito gente Isso tudo é o YouTube Space, vamos entrar, vamos entrar Tô aqui dentro do YouTube Space, gente, tá rolando todo um negócio do Alien E olha só, essa realmente é a roupa que foi usada no filme O novo Alien Covenant Corra Se esconda Peraí, vou chegar lá, gente, calma Crit Isso é bem o que eu faria mesmo se estivesse nesse mundo, né? Eu ia correr, me esconder e gritar Esses negócios me dão um nervoso, gente Que eu fico achando que essa porra vai pular na minha cara Porque os filmes ensinam a gente que esse negócio pula na sua cara Bom, o que você faria se você estivesse presa no mundo onde tem Alien, um Alien solto? Te abraçaria Ah, pra morrer juntinho, é isso? Não Ela falou, não, é pra você me proteger Ah, amor, você acha que eu ia conseguir te proteger de um Alien? O Alien, olha como é que a pessoa fica, olha lá Olha o que eu acabei de comer, sério Isso aqui é comida de ar Comida de ar Não consigo falar porque eu tô engasgado Olha que sensacional, parece carvão, mas eu realmente comi E agora eu vou morrer, porque não é muito bom, não Estou com a língua preta Eu tô me sentindo muito trem por ter comido aquilo, sério Parece que eu peguei um pedaço de carvão, botei na boca E era ruim, isso que é pior, né? Você acha que pelo menos vai ser bom, não, é ruim Ok, é hora de experimentar mais um negócio muito... Olha isso, são ovos What is that? So this is our Durston Rock Okay Here's our English Dutch cheese Okay With pasta chlorophyll and mushroom chocolate Okay, vamos descobrir, gente Seja o que Deus quiser Thank you Como é que finge que tá bom? Finge que tá bom Acho que eu vou vomitar Dá água, pelo amor de Deus, amor Isso é uma das piores coisas que eu já comi na minha vida E ontem eu comi pombo Gente, eu não tô de sacanagem com o que eu vou falar agora O gosto Parece que alguém peidou na minha boca Eu não tô exagerando Mas tá, vamo falar de coisa boa Tá muito lindo aqui Muito lindo Tá muito foda Já conheci youtubers de vários lugares diferentes E ontem a gente foi no restaurante marroquino Onde eu comi pombo E também tem gosto de peito É hora de experimentar mais uma loucura, gente Ai meu Deus do céu Thank you Toma, amor Gente, tem um peixe aqui Meu Deus do céu E lá vamos nós pra mais um peidinho Agora eu tô num lugar aqui reservado Pras coisas que eles usaram realmente no filme E eu tô meio escandalizado Porque é muito foda Olha só Esses são os ovos do Alien Se você nunca viu o Alien Você precisa ter vida E assistir Eu sempre tive medo Terror Desta porrinha aqui Agora uma coisa bizarra Agora vendo de perto É que isso aqui gruda na tua cara, né Agora Olha Assim Eu sou o único pervertido A cápsula Utilizada no filme Cara, é muito foda isso Meu Deus Olha só Medo A roupa utilizada por eles, gente Meu Deus Eu fico meio excitado Porque eu fico pensando Que isso realmente foi usado na filmagem E eu fico meio Eu queria estar na filmagem Pena que eu sou youtuber no Brasil E agora eu vou fazer a parte mais legal de todas Que é colocar o capacete Que eles utilizaram no filme Eu vou colocar na minha cabeça E eu vou me sentir Nada Mas vai ser muito legal O que será que aconteceria Se eu saísse correndo Agora Com isso na cabeça Será que eles iam me prender Isso é muito foda Eu queria ter isso na minha casa Gente, o resumo é Vocês vão ter que assistir Alien Covenant Quando sair no cinema Tá? Ainda não sei qual vai ser o título no Brasil Mas eu vou divulgar A coisa mais normal que tem aqui é essa Coca-Cola E a coisa mais anormal é o Felipe A coisa mais anormal é o que não é o que faz Obrigado.